Cara, me deixa em paz Tu ainda não entendeu que eu não te quero mais É bem melhor pra você me esquecer Eu já falei que eu não quero te ver É bem melhor pra você me ignorar Acorda pra vir, para de me perturbar Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver, nem pintado de ouro Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor hoje só tem desgosto Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver, nem pintado de ouro Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Não quero te ver, nem pintado de ouro Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver, nem pintado de ouro Da tua cara eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Priscila Senna Priscila Senna Esse seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria Com tanto esquenta e esfria nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ele sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Priscila Senna Portal do Arrax Seu coração frio e beijo quente Tá dando um choque térmico na gente Com tanto esquenta e esfria nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ele sempre é ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Priscila Senna Priscila Senna Bom de sucesso A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse um último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse um último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar, como é que eu largo dela Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá aí esperando ter Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá aí esperando ter Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Já tem uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus stories não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ser De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei E se acena Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Já tem uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus stories não sinto saudades Zero curtidas, zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É, olha eu aqui Na vida de solteira que eu sempre quis É, eu consegui É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra guimim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum Didi toca sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Cê estou com o S de saudade Cê estou com o S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que se dava na cama Nenhum Didi toca sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Cê estou com o S de saudade Cê estou com o S de saudade No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo mas passou E amanheceu Veio você acordando do meu lado Cê estou com o S de saudade Foi estranho Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentimento misturado com prazer Mas fui naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ela Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais Se ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Priscila Senna Portal do Arrocha Foi estranho No calor da transe escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentimento misturado com prazer Mas fui naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ela Eu não quero Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais Dói demais Diver feliz na rua Diver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser a sua amante A sua segunda opção Dói demais Diver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume O meu coração Tá cansado de apanhar Batendo errado Porque não quis me amar Tá compensando mesmo É beber sozinho Só um copo na mesa Eu tô feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar pro mar Eu vou seguir carreira Eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E pra quem acha Que eu tô sofrendo Que eu tô mal Ouve o final Eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E na minha cama O meu show O meu show segue normal Com a participação especial Eita sofrência Priscila Senna Tá compensando mesmo É beber sozinho Só um copo na mesa Eu tô feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar Eu vou seguir carreira só Eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E pra quem acha Que eu tô sofrendo Que eu tô mal Ouve o final Eu vou seguir carreira só E tô trocando repertório E na minha cama O meu show segue normal Com participação especial No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteira Eu tava solteira Porra nenhuma Implorei pra voltar Ela me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Priscila aceita E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteira Eu tava solteira Porra nenhuma Implorei pra voltar Ela me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteira Eu tava solteira Eu tava solteira Porra nenhuma Implorei pra voltar Ela me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória, vai ter que me aceitar de volta Priscila Sena Priscila Sena Priscila Sena Priscila Sena Em tudo que eu posto é o que eu vivo Em tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Em tudo que eu posto é o que eu vivo Em tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhada no balilotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma porta acompanhada no balilotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou descer o nível, a tática infalível Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Se dá tchau me deu fama de boi Comprei casa e chovão pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço eu colar Se eu virar gratuito Eu vou fumar esse seu coração de pedra Ninguém ouvindo a tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Ninguém ouvindo a tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Me ensina a cena Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Se eu virar manguaça Se eu virar cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Ninguém ouvindo a tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Ninguém ouvindo a tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Será que eu tô vendo coisa? Eu sei, eu já bebi demais Mas ainda tô no meu normal Chegou um amigo dele ali E eu nem sei pra onde eu vou fugir Tá me mandando um sinal Tentando uma aproximação Sempre a falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele quem tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu É uma sofrido Um querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo E emprestado Priscila cena Pra falar de amor Tá me mandando um sinal Tentando uma aproximação Sempre a falar do ex eu dispenso Mas pelo jeito que ele tá me olhando Ele quem tá me querendo Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu É uma sofrido Um querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo E emprestado Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu Que tô bebendo o dia inteiro aqui jogado Mandou sorriso e acertou meu ponto fraco Se ele quer amigo Tomou uma esqueceu Imagina eu É uma sofrido Um querendo os dois alcoolizados Eu tô pegando seu amigo E emprestado E não foi só uma vez não Eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer Dois não existe E eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o ferrengue Que meu coração sofreu Quando perceber Que me perdeu Tudo que vai voltar Apenas eu Apenas eu E se relaciona Até onde sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei Fiquei mal Eu tô triste Mas quando não quer Dois não existe E eu vou Se sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o ferrengue Que meu coração sofreu Quando perceber Que me perdeu E que eu vou Se sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar o ferrengue Que meu coração sofreu Quando perceber Que me perdeu Tudo que vai e volta Menos eu Vida amorosa Recém largado Vida financeira Negativado Trilha sonora Da minha vida Top 10 Das mais sofridas Pra acabar de vez Expocar o replay Pra ouvir um banho Quando o choro cai Pra tomar uma breja Já que a minha nega Eu não tenho mais Aqui se bebe Aqui se paga Aqui se lembra Aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre A mãe não vê Dorme, bebe Acorda pra beber Aqui se bebe Aqui se paga Aqui se lembra Aqui se lembra Aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre A mãe não vê Dorme, bebe Acorda pra beber E a culpa é você Aqui se lembra Dorme, bebe Vida amorosa Recém largado Vida financeira, negativado Milha sonora da minha vida Top 10 das mais sofridas Pra acabar de vez, expocar um replay Pra ouvir no banho quando o choro cai Pra tomar uma breja, já que a minha nega Eu não tenho mais Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber Aqui se bebe, aqui se paga Aqui se lembra, aqui chora as mágoas Aqui o filho sofre, a mãe não vê Dorme, bebe, acorda pra beber E a culpa é você E se lacena Ao vivo pra você Ei, brother Ei, brother Eu só te falo que tem gente aí sozinha E aí, brother E aí, brother E aí, brother E aí, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Piscina Sena Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Oh, meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem É só o meu amor Que coincidência Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amarra Um no outro E dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E aí Antes de desistir Do amor E dá o meu Por favor Se não se viste Joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo O meu Coincidência Coincidência Amor Eu sozinho E você só Por que que a gente Não se amarra Um no outro E dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Do amor E dá o meu Por favor Se não se viste Se não se viste Joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu O meu Antes de desistir Antes de desistir Do amor E dá o meu Por favor Se não se viste Joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Mas antes disso Prova um beijo Meu Oi Boa noite Como é que cê tá? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra me apresentar Tudo bem Boa noite Como é que cê tá? Eu preciso falar com você Rapidinho Eu não vou nem render Fique à vontade Sei que tá na primeira bebida Esperando as amigas Então fique à vontade A primeira impressão É que fica qualquer novidade Você me avisa Já sabe Se for beijar na boca Hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não Que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não Que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Se for beijar na boca Já hoje faz assim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Não esquece não Que eu fui o primeiro a pedir Dá preferência pra mim Dá preferência pra mim Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Eu até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o dor é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Com a errada Minha delicinha Volta pra vida minha Minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Eu saio Eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Oh, mexidinha Acordei mais uma vez Embriagado Com seu cheiro impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na forca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Priscila Senna Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na forca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volto coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saí arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo